Perdoa e os pais Pai, eles só sabem o que fazem Pai, Pedro, pai, porque dele cai no esquema regido Insegmentado, sempre ocupado e preocupado Fica restrito, limitado Eles só sabem o que fazem Dificilmente vão ficar sem Quem sabe um dia vão ver além Que a vida é muito mais que se tem Eu quero uma cruz de pinho selvagem Alguma bebida pra me dar coragem Eu quero uma cruz de pinho selvagem Alguma bebida pra me dar coragem Meu sangue será aqua Mata minha sede Que muitos recusem carinho pra mim Mas nunca se esqueçam Eu nunca padeço Mas nunca se esqueçam De mim Mas nunca se esqueçam De mim Oh, pai, Pedro, ai, porque dele cai no esquema regido Insegmentado, sempre ocupado e preocupado Fica restrito, limitado Eles só sabem o que fazem Dificilmente vão ficar sem Quem sabe um dia vão ver além Que a vida é muito mais que se tem Mais que se tem Perdoa e os pais Eles só sabem o que fazem Perdoa e os pais Eles só sabem o que fazem Perdoa e os pais Eles só sabem o que fazem Perdoa e os pais Eles só sabem o que fazem Perdoai os pais, eles só sabem o que fazem Perdoai os pais, eles só sabem o que fazem Perdoai os pais, eles só sabem o que fazem Perdoai os pais, eles só sabem o que fazem